Uma pipoca estourando na panela Outra pipoca começou a responder E era um tal de POPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIPOQUIP Uma pipoca estourando na panela Outra pipoca começou a responder E era um tal de popoque, 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 popoque Que não dá pra entender Era um tal de popoque, 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 popoque Que popoque, popoque, popoque Era um tal de popoque, 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 popoque Que popoque, popoque, popoque Uma pipoca estourando na panela Outra pipoca começou a responder E era um tal de popoque, 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 popoque Que não dá pra entender Era um tal de popoque, 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 popoque Popoque, 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 popoque Era um tal de popoque, 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 popoque Kipa, 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 kipa Com A escrevo amor, com B escrevo beijo com a letra C Escrevo coração, B de dado, E de elefante com a letra F Eu escrevo feijão G de gato, H de humanidade com a letra I Escrevo igualdade com a letra J Escrevo jacaré, L de lua E M de macaco N de nuvem, O de obrigado, T de pipoca, poque, poque, poque Q de queijo, R de riacho, C de saco Com T escrevo tudo O de uva, V de vovó, X de xícara Z de zá, zé, zé, zé O Tuga mostrou pra você O A, B, C de A, Z É muito fácil aprender Com A escrevo amor, com B escrevo beijo Com a letra C escrevo coração D de dado, E de elefante Com a letra F Eu escrevo feijão G de gato, H de humanidade Com a letra I escrevo igualdade Com a letra J escrevo jacaré L de lua E N de maca N de nuvem, O de obrigado P de pipoca, poque, poque, poque Q de queijo, R de riacho Esse de sapo Com T escrevo tuga O de uva, verde, vovó, vovó X de xícara Z de zó, zé, zé O Tuga mostrou pra você O ABC de a, zé É muito fácil aprender Tuga Tuga Faz docinha, faz docinha Maria Faz docinha, faz docinha Faz docinha Maria Quem quiser aprender a dançar Vai na casa do Juquinha Quem quiser aprender a dançar Vai na casa do Juquinha Ele pula, ele roda Ele faz requebradinha Ele pula, ele roda Ele faz requebradinha frequebradinha Na abóbora faz melão Faz melão do melão Faz melancia Na abóbora faz melão Do melão faz melancia Faz docinha, faz docinha Faz docinha, faz docinha Maria Faz docinha, faz docinha Faz docinha Maria Quem quiser aprender a dançar Vai na casa do Juquinha Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha Abóbora faz melão, do melão faz melancia Abóbora faz melão, do melão faz melancia Faz docinha, faz docinha, faz docinha Maria Quem quiser aprender a dançar, vai na casa do Juquinha Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha Abóbora faz melão, do melão faz melancia Abóbora faz melão, do melão faz melancia Faz docinha, faz docinha, faz docinha Maria Quem quiser aprender a dançar, vai na casa do Juquinha Quem quiser aprender a dançar, vai na casa do Juquinha Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha Agora vai começar! Para brincadeira Quero saber o que é que o Tuga é Então me ajude a descobrir quem é o Tuga Adivinhar o que é que o Tuga é Tuga é um cachorro? Não! Tuga não é um cachorro Tuga não é um cachorro Ele não faz au 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 Ele não faz au 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 Tuga é um gatinho? Tuga não é um gatinho Tuga não é um gatinho Ele não faz miau miau Ele não faz miau miau Então Tuguinha está na hora de ajudar Tuga é um pato porque faz qua 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 Tuga é um pato porque faz qua 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 Agora vai começar a brincadeira Quero saber o que é que o Tuga é Então me ajude a descobrir quem é o Tuga Adivinhar o que é que o Tuga é Tuga é um pintinho? Não! Tuga não é um pintinho Tuga não é um pintinho Ele não faz piu 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 Ele não faz piu 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 Tuga é um peru Tuga não é um peru Tuga não é um peru Ele não faz glu 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 Ele não faz glu 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 Então Tuguinha está na hora de ajudar Tuga é um pato porque faz qua 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 Tuga é um pato porque faz qua 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 Tuga é um pato porque faz qua 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 Pai, mãe, filha, eu também sou da família Também quero rebolar O trem maluco quando sai de Pernambuco Vai fazendo vucu-vucu até chegar no Ceará Rebola, bola, você diz que dá, que dá Você diz que dá na bola, na bola você não dá O trem maluco quando sai de Pernambuco Vai fazendo vucu-vucu até chegar no Ceará Rebola, pai, mãe, filha, eu também sou da família Também quero rebolar Tá na hora de passear Tá na hora de passear Na lagoa, vamos nadar Na lagoa, vamos nadar Tuga vai com seus irmãos Tuga vai com seus irmãos A mamãe e o papai também vão A mamãe e o papai também vão Tutu-tutu-tutu-tutu-tutu-tuga Na lagoa, vamos nadar Na lagoa Vamos nadar Tá na hora de passear Tá na hora de passear Na lagoa Vamos nadar Na lagoa Vamos nadar Tu cá vai com seus irmãos Tu cá vai com seus irmãos A mamãe e o papai também vão A mamãe e o papai também vão Tu 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 gá Tu 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 gá Na lagoa Vamos nadar Na lagoa Vamos nadar Toga Seu lobato tinha um sítio Ia, 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 ô E nesse sítio tinha um cachorro Ia, ia, ô Era ao, ao, ao pra cá Era ao, ao, ao pra lá Era ao, ao, ao pra todo lado Ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha uma vaquinha Ia, ia, ô Era mu, 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 pra cá Era mu, 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 pra lá Era mu, 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 pra todo lado Ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha um gato Ia, ia, ô Era miau, miau, miau pra cá Era miau, miau, miau pra lá Era miau, miau, miau pra todo lado Ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio ia ia ou E nesse sítio tinha uma galinha ia ia ou Era co-co-co pra cá, era co-co-co pra lá Era co-co-co pra todo lado ia ia ou Seu lobato tinha um sítio ia ia ou E nesse sítio tinha um peru ia ia ou Era glu-glu-glu pra cá, era glu-glu-glu pra lá Era glu-glu-glu pra todo lado ia ia ou Seu lobato tinha um sítio ia ia ou E nesse sítio tinha um potinho ia ia ou Era co-co-co pra lá, era co-co-co pra cá Era co-co-co pra todo lado ia ia ou O patinho Tuga já chegou E trouxe toda a turma pra contar É um, dois, três pra lá É um, dois, três pra cá E agora todos juntos vão contar O patinho Tuga já chegou E trouxe toda a turma pra contar É um, dois, três pra lá É um, dois, três pra cá E agora todos juntos vão contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez O Patinho Tuga já chegou E trouxe toda a turma pra contar É um, dois, três pra lá É um, dois, três pra cá E agora todos juntos vão contar O Patinho Tuga já chegou E trouxe toda a turma pra contar É um, dois, três pra lá É um, dois, três pra cá E agora todos juntos vão contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Tuga Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Os pastores dessa aldeia Fazem prece noite e dia Como poderei viver como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Quem me ensinou a nadar? Quem me ensinou a nadar? Foi, foi marinheiro, foi o peixinho do mar Foi, foi marinheiro, foi o peixinho do mar Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver, como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Os pastores dessa aldeia fazem prece noite e dia Os pastores dessa aldeia fazem prece noite e dia Como poderei viver, como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Quem me ensinou a nadar? Quem me ensinou a nadar? Foi, foi marinheiro, foi o peixinho do mar Foi, foi marinheiro, foi o peixinho do mar Quem me ensinou a nadar? Quem me ensinou a nadar? Como poderei viver, como poderei viver sem a택áchase de rap a teoria? Você nunca pode ser!" Quem me ensinou a nadar?